GOLI F GOLI F Adivinha quem chegou, decolenta GOLI F E comando meus demônios, tô puando o meu peck Fonte fake, sai da frente, vou pegar minha fé eléctrica Tenho um leitor e o Jason, mas calado, encolhe essa Rebo a guarda privada, me madurbo com seu corpo Me cegueiro, as igrejas, o seu Deus já está morto Tô falando e pra ser mano, essa é minha diversão Insano, psicopata, te mato no meu porão Sempre sua vaca funda, vou gravando um beat down Torturando a badia, mas jorrando muito sangue Pug, paguei na cadela, assustei no meu próprio vício O corpo da puta corda, enfio no cu de Cristo Desenhando, peito a grama, 666 já tá na testa Construindo letterface e sempre eu sou o mundo da celebra Hori épis, nesta em metal, horror, hori, devil, shit Tô no ódio, todo dia, vou tomar minha lambique Como o hino dos sonhos, com o corpo me dá Machado na polícia, na fila, a pele é seu ar Estou com uma badia, estou ouvindo, não é apenas pesadelo Pode celebrar, bate no seu celular Quando o corte do intestino, você vai morrer Como o crook com o tag e voz Na sua superstição, conhecida, demandada Milharia de corpos, completa meu ação Saco na cana, nas costas, no peito a grama Seja crise, escondige a vida interna, não levanta nada aqui Não vai viver, não vai viver, tanto aqui pra ver Acha-se no que lê, vai morrer Revolta-me de abrado, possui demoniado Seguido pode, conjurado, tudo sempre se lembrar Segura o porte branco, boxe, não se apago Seguido pode, se não é normal, por aqui não tem que remodicar Pão ao cru, chegou, você é muito bom Mulher também, que são o cobrancador De as rancas, a faca nas lancar Poeja mudou, dado em papo Meu medo cristal mesmo, clara do tempo em bom Tatuagem bem na terra e você tô domingando Não saca da minha cor, vejo e não se despegue É que vem decolê, vai explodir do 40 Te adoro te amar, camando pra matar Não concede te vingando, diz Vai com leitor, tem que ver, tem que ver com decolê Diz ao coro, letra e fez, aqui é tão perfeito Genitário, open air, super fast, out the bad Vai bem, bitch, out the barrier, se rebe, what you carry Are you doing? No, I'm sick, see if I'm an carrier I'm an carrier, I'm an carrier, I'm an carrier I'm an carrier, I'm an carrier, I'm an carrier I'm an carrier, I'm an carrier, I'm an carrier E aí